Estamos na videoaula 138, exercício 119, Enxadinha para Jardinagem, Solid Edge 2023. Aqui está a nossa enxadinha e suas medidas básicas em 2D. Vamos aqui em File, New Part, Continue with Ordering, desabilite os eixos, habilite os planos, Create Sketch, Plano Xe. Vamos fazer uma linha aqui, selecione nesta linha, linha de construção, selecione aqui novamente, 250. Vamos fazer uma linha angular aqui, reta, angular. Medida angular, 80 graus. Vamos voltar. Aqui ela vai travar quando der a medida. 80, agora sim. Um círculo de 27. Outro círculo de 37. Uma linha passando aqui, de 15. deste centro, deste centro eu tenho aqui, 25. Vamos fazer um arco por 3 pontos. Pegar aqui e aqui. Vamos ver. Podemos tirar essa linha. Ok. Um raio de 20. Vou conectar esta linha aqui. Esta linha vai ter uma altura de 50. Um arco por 3 pontos. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui primeiro que vai ser mais fácil. Um pouco trabalhoso este esboço. 23 graus. 23 graus. 23 graus. Novamente. Agora conectamos aqui. Fica mais fácil. 28 graus. Vamos aparar aqui. um arco por 2 pontos. Outro. Eu posso deixar essa linha em linha de construção. Vamos voltar um pouquinho Vamos apagar que é melhor Ok Smart Dimension fica melhor, este endpoint e este Alinhamento deste ponto com este Ok Agora vamos fazer raios Daqui aqui digite desce Ele vai perder as referências Aí tem que dar todas as medidas novamente para travar, eu vou deixar assim mesmo, senão Vamos perder muito tempo aqui, o nosso esboço Vamos agora em espelhamento Selecione esta linha e esta Aperte o botão direito Se quiserem abro uma janela, selecione e selecione esta linha Selecione mirror, aqui e depois aqui, botão direito Está faltando esta linha, vamos fechar aqui Tem linha aberta Se não, ele não fica esta cor de rosa Agora sim Agora sim, ficou tudo colorido Agora ele fechou Desculpem a demora Desculpem a demora, que é um pouco trabalhoso Finish Novamente Novamente, New Sketch Selecione este plano YZ Novamente Arco por 3 pontos Pega este ponto Este Seiscentos Finish Finish Vamos agora aqui em surface Selecione ambiente surface Selecione ambiente surface Extrusão Selecione aqui, aceitar Qualquer medida aqui ok Novamente Extrusão Selecione aqui Está bom essa medida, tem que passar aqui. Vamos agora em Intersect. Selecione tudo, selecione Intersect, opções manual trim, selecione aqui, aqui e aqui, selecione com o botão direito na tela, finish. Vou usar agora Intersecção, vou selecionar aqui e aqui, finish, fiz a Intersecção aqui. Vamos agora em Home. Vamos aqui em Added, Ticken. Vou selecionar esta face. Para fora. Fizemos a espessura. Botão direito, vamos editar. A espessura já está com 3. É o que eu preciso. Se não, selecione aqui. Se não, selecione aqui. É só editar a espessura. Vamos aqui agora, eu vou tirar esta superfície. Eu vou tirar a superfície. 1. Ficamos assim. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 2. 3. 5. 3. 4. 5. 5. Novamente. Vamos editar. Está certo. Deixa eu tirar esse esboço 1 aqui. Aí fica só esse. Esboço 2 também. Extrusão. Aqui tem que estacionar a partir do sketch. O problema estava aqui. Cut. Aceitar. É só vir para cá. Desabilite aqui. Novamente. New sketch. Selecione aqui. Pegue o centro. 37. Projetar geometria. Projetar esboço. Novamente vou projetar aqui. Ok. Extrusão. Selecione aqui. Aceitar. True next. Ok. Finish. Round. Novamente. Round. Selecione aqui. Edge. Edge. Corner. Vamos colocar 3. Vamos aceitar primeiro em cima. Vamos aceitar primeiro em cima. 3 novamente. Vamos aceitar primeiro em cima. Novamente em round. Edge. Corner. Coloque em 2. Senão ele não aceita na parte de baixo. Com 2 ele aceita. Finish. Preview. Finish. Sketch novamente. Selecione esta face. Novamente. Projetar sketch. Ok. Extrusão. Selecione aqui. Aceitar. Add. Finish. Extend. Digite 10 enter. Finish. Vamos tirar aqui. Agora vamos aqui nesta face. Novo sketch. Selecione aqui. Projetar geometria. Selecione ok. Selecione aqui. Finish. Vamos aqui agora. Added board. New. New solid. Novo solid. Vamos colocar cabo. Ok. Selecione aqui. Extrusão. 400. E dê um enter. Entra. Finish. Agora aqui temos dois corpos. Corpo 1. E o cabo corpo 2. Vamos aqui em sketch. Selecione aqui. Projetar sketch. Ok. Extrusão. Extrude. Selecione aqui. Extrude. Extrude. Selecione aqui. Desprojetar. Adicionar. Adicionar, digite 30, finish, desativa o esboço, agora ativem aqui novamente o esboço 1, sólido 1. Agora vamos aqui, more plans, paralelo, 120,50, vamos em role, selecione esse plano, role, selecione esse plano, essa medida daqui aqui, vamos colocar 20, alinhamento, deste ponto com este, aceitar, options, ele já está com 10, já está configurado com 10, ok, agora selecione aqui no ponto central, botão esquerdo do mouse, ele vai para os dois lados, desative os planos, vamos em round, 5, ok, nesta aresta, gire, e também aqui, ok, finish, preview, desculpem a demora, um pouco trabalhoso, mas saiu a nossa machadinha, machadinha não, a enxadinha, aqui parece uma machadinha também, vamos em view, parte, aqui está corpo, body, selecione aqui, agora mudem a cor, cinza, e selecione aqui, um pouco demorado, mas conseguimos fazer aqui, a nossa enxadinha, aqui para jardinagem, mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas, que estão me ajudando, muito obrigado a todas as pessoas, que estão se inscrevendo no canal, enviando mensagens, sugestões, está faltando uma coisa aqui ainda na nossa machadinha, enxadinha, desculpem, está faltando uma coisa aqui, vamos aqui em rule, round, chanfro, querer fazer as coisas rápidas, 2.5, option, dois lados iguais, e vamos fazer aqui o corte, muito bacana, agora sim, tem o corte aqui da enxadinha, enxadinha para jardinagem, quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil, e de todos os países que estão me acompanhando, desculpem a demora, muito obrigado pela paciência, para quem estiver assistindo a este vídeo, é um pouco trabalhoso, mas é gratificante no final, muito gratificante, esse projeto pronto, até a nossa próxima vídeo aula, aqui no software Solid Edge, muito obrigado a todos, mais uma vez, novamente. Tchau, tchau.